E aí seus malacabado bão? Praticamente 3 anos, talvez até mais, eu fiz um vídeo sobre motos, top 5 motos até 5 mil reais. É um vídeo bastante acessado aqui no canal e recentemente alguns inscritos pediram para eu fazer um novo top 5 dessas motos, dessas 5 motos aí até 5 mil reais. E eu tentei, vocês vão assistir isso agora. Mas antes deixa eu pedir para vocês deixarem aquela ladainha toda, deixar o joinha, é muito importante que vocês deixem o like, já deixa logo no início do vídeo. Se você que caiu agora de paraquedas, conhecer esse canal aqui agora, se você gostar desse conteúdo, considera se inscrever aí no final. Você que já é inscrito, malacabado, malacabada deste que é o pior canal do YouTube, já se inscreve de novo e vê se é o desgraçado robô do YouTube, tirou a sua inscrição aqui do canal e já ativa logo o sininho, tá bom? Se você puder também me ajudar, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e seja membro apoiador ou se torne membro aqui do canal. No final de todos os vídeos eu coloco o nome da galera que é apoiador e membro aqui deste canal. Meu muito obrigado a todos eles inclusive e a sua audiência também, tá bom? Bom, fiz um exercício gigantesco para poder conseguir, sério mesmo galera, fiz um levantamento aqui de praticamente 10 motocicletas. Na realidade a ideia era um top 5 motos até 5 mil reais e a gente está falando agora em julho de 2022, meio do ano de 2022. Sabe quantas motos, quantos modelos eu achei até 5 mil reais? Dois. É galera, não deu. Não deu para fazer esse top 5, infelizmente ficou impossível. Impossível. Não tem como eu indicar 5 motos para vocês até 5 mil reais do jeito que a situação está hoje. É impossível achar motos. Eu sei que vai ter um ou outro dizendo, não, mas eu acho. Tá bom, você vai achar lixo. Lixo. Um monte de ferro junto que ainda se movimenta. Mas lixo. Você vai gastar mais dinheiro para consertar ou para mantê-lo funcionando do que realmente operando esse veículo. Mas vamos lá. Eu vou mostrar aqui inicialmente logo os dois modelos que eu achei. E são dois modelos que eu conheço, confio. E são bons modelos que ainda, ainda dá para achar nesse valor incrível de 5 mil reais. O primeiro modelo, e eu não vou colocar por ordem de importância, se é melhor ou pior, mas eu vou simplesmente apresentar para vocês. Que é, vamos lá, vou mostrar para vocês. E eu vou mostrar aqui no OLX, que não quer dizer que esse é o valor real que é praticado, mas é uma ideia. É uma ideia. Você pode achar valores mais altos na sua região ou até mesmo mais baixos, mas é uma ideia. E lembrando, o OLX é uma simples referência. Muito cuidado com esse site. Eu digo tranquilamente que 60% das pessoas que estão, ou dos indivíduos que estão anunciando, são golpistas. É um site aí cheio de tubarão e você pode ser a sardinha da vez. Então muito, muito, muito cuidado ao negociar uma motocicleta, seja para venda ou para compra no OLX. O OLX simplesmente não se importa em filtrar esse problema. Era um problema que o próprio Mercado Livre tinha há alguns anos, mas hoje dificilmente tem. E que o OLX está passando, eu espero que o OLX melhore aí seu sistema para poder selecionar as pessoas que estão anunciando. Tem muito site, tem muito anúncio de golpe. Então nunca deposite dinheiro antes de pegar a moto, antes de transferir a moto para você. Então dito isso, está aqui o OLX, uma referência aqui para a gente. E a moto que eu vou mostrar para vocês é a Suzuki IS 125. É uma moto que eu conheço, já rodei com ela bem antes, inclusive de ter canal, mas muito antes de ter canal aqui no YouTube. Já tirei uma zero para um querido amigo, muitos anos atrás, tirei essa moto zero para ele. Tirei assim, ele não sabia pilotar e eu fui lá na concessionária, tirei, rodei. Adorei a moto e é uma moto da Suzuki, só que não. É uma moto da Hauju. E na época ela estava sob a marca Suzuki, mas é uma moto fabricada pela Hauju. Sim, Hauju, que é a subsidiária da Suzuki, que fabrica as motos de baixa cilindrada. É uma moto extremamente robusta, é um tanquezinho de guerra, mas é uma moto dura, pouco confortável. Mas o objetivo dela, se é para você trabalhar, se deslocar com robustez, ainda é uma boa opção. Suzuki IS 125. Então vocês estão vendo aqui essa média de preços. Vão aparecer aqui alguns preços maiores, mas aí também é de cada um. Mas eu tirei uma média aqui dos preços. Está vendo? R$4.500,00. Eu não vou entrar nos anúncios, tá? Mas só para vocês terem ideia, R$6.000,00, isso aqui é fora da curva, R$79.000,00, 2011, galera. Essa R$2.500,00, R$5.400,00, tudo isso aqui tem negócio, tá? Olha essa aqui, R$2.000,00, R$1.000,00, tá bom. R$1.111,00, está certo. Quem acreditar, vai nessa, tá? R$2.000,00, tem umas coisas aqui que você tem que cair na razão e entender que é impossível, né? Tipo R$2.000,00, uma moto com 1.111 km rodados, né? Vamos perceber que isso aqui é um anúncio, no mínimo, enganoso. Tem aqui uma bem bonita, pelo menos na foto. Lembrando, isso aqui é foto, tá, gente? Não quer dizer que a moto vai estar em bom estado de conservação mecânico. A gente está vendo só estética aqui. E a gente vai somente tomar uma base aqui pela quilometragem, o ano e o valor. 60 mil quilômetros, com documento ok, lá em Campo Grande, R$4.300,00. Ah, outro detalhe, eu não estou indicando para vocês comprarem uma moto em específico aqui, de forma alguma. Eu estou simplesmente listando e apresentando uma lista. Não estou indicando nenhuma dessas aqui para que você compre, ok? Quero deixar claro, para depois alguém for lá e vai lá, compra. Pô, tio Chico que me indicou. Negativo, eu não estou indicando nenhuma aqui, tá? Nenhuma. Eu estou falando aqui do modelo genericamente. E simplesmente mostrando a listagem de preços. Quero deixar bem claro, para depois alguém comprar uma moto dessa e dizer que foi indicação minha. Eu estou falando do modelo. Está aqui, 7500, o modelo mais... Tem menor quilometragem, está bem novinho. Enfim, está aqui Suzuki S. A Suzuki S é uma moto que é econômica, moto carburada, peças, ainda dá para achar peças dessa moto. Dá para achar tranquilamente no mercado livre, dá para achar. E a Suzuki S é uma moto versátil. Você que precisa de uma moto até mesmo para trabalhar, que está sem grana, a Suzuki S é uma boa opção para quem tem pouca grana aí para investir. 5 mil reais, gente. Dá para ter uma moto dessa. Agora, lembrando, a moto 2008, 2005, são motos velhas. São motos que com certeza, com certeza, precisarão de manutenção. Então, fiquem atentos para isso. Outra moto que eu quero mostrar para vocês, que também entra nessa faixa aí dos 5 mil reais, é a YBR 125 da Yamaha. Moto velha, velho, meu Deus. YBR, galera. 2008 aqui, 5900, 4700, 4800, batendo aí no teto, hein. 6.500, já passou para caramba, 1.700 conto, com 1 milhão de quilômetros rodados, é isso mesmo? Ai, 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 meu Deus do céu. Olha só, 4 mil reais, 9 mil, ai, 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 2 mil reais, dá para achar, tá? E por que vocês veem essas motos num valor tão baixo, né? 5.500 reais, a YBR 125, a partida elétrica. 5 mil reais, com 46 mil quilômetros rodados, ó, Campo Grande, Mato Grosso. 3.500 reais, com 36 mil quilômetros. Tá aqui, ó, 2.500, 2.800, ainda dá para achar a YBR 125 num valor aí até 5 mil reais. Dá para negociar também. 5.400, com 61 mil quilômetros rodados. 10 mil quilômetros rodados, 4.500, 44 mil quilômetros rodados, 6.200, e aqui vai, ó. Isso eu estou mostrando simplesmente uma listagem para vocês terem ideia que dá para achar YBR 125, ano 2001, 4.490, 41 mil quilômetros rodados. Então, a Yamaha YBR 125 e a Suzuki S são boas opções para você aí que está com 5 mil reais e quer cometer a loucura de comprar uma moto nesse valor. Quero deixar bem claro que eu não recomendo, tá? Eu não recomendo essa compra. No final do vídeo eu vou explicar o porquê. E aí eu sei que muitos de vocês vão perguntar, pô, Tio Chico, e cadê a Intruder 125, XTZ 125, a CBX 250 Twister, a CGZona 125? Galera, eu vou mostrar aqui, vou fazer só uma mostragem rápida para vocês entenderem que não existe mais Intruder 125 a 5 mil reais. Ah, mas tem na minha cidade, meu amigo, minha amiga, se você achou na sua cidade nesse preço, em bom estado de conservação, pode comprar, porque é um achado. Mas geralmente você vai achar um lixo, uma motocicleta toda detonada, porcaria que você vai ter que gastar mais 5 mil reais para levantar a moto. Então eu quero mostrar aqui, só para vocês terem ideia de média de preço da Intruder 125, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 6 mil e 700, bem bonitinha. Você vai ver também um monte de porcaria customizada, tá? Moto customizada é como o nome diz, é customizada de acordo com a vontade do dono. Então você vai ver um monte de moto aí com gosto duvidoso e os caras cobrando quase 10 mil reais. Tem cada absurdo aí, louco. Mas tem ainda as originaizinhas, como essa aqui, 6 mil e 800 reais com 64 mil e 700 quilômetros. Essa aqui, 6 mil e 700 com 52 mil quilômetros. E você vai ver algumas atrocidades aqui. Essa aqui até com 5 mil reais. O cara botou aí uma customizada, ficou bonita até, nem achei feia. Mas você vai ver umas coisas horrorosas aqui, como essa aqui, por exemplo. 12.590, 72.200 quilômetros, coisa horrorosa. Por aí vai, é gosto de cada um. Essa aqui, 7 mil reais com 65 mil quilômetros. Então vocês vão ver várias intrudas 125, mas nenhuma em bom estado de conservação mecânico, pelo menos, custando 5 mil reais. Você vai vê-las todas acima disso. E a X-T625, tio Chico? A mesma coisa, galera. Vou mostrar aqui pra vocês. Separei pra tirar a dúvida. 8.600 reais. 75 mil quilômetros rodados. 18 mil quilômetros rodados. Tudo isso aqui, tem que observar bastante o ano, tá? 7.500. 2012. 48.300 quilômetros. 8.500. Então assim, ainda dá pra achar. X-T625, bem conservada. Mas impossível achar 5 mil reais, tá? Quem achar, e em excelente estado, pode comprar, porque isso aí é mosca branca. Então eu quero deixar claro pra vocês que todas essas motocicletas, eu não recomendo a compra. Estou sendo veemente. Não recomendo. Porque os 5 mil reais, todas essas que eu falei, até 5 mil reais. Porque, galera, gosto das motos, são motos robustas, tanto a YBR 125, mas a IE 125, são boas motocicletas, tá? Você que tá lascado aí, precisa urgentemente de uma moto, só tem 5 mil reais, não tem escolha, e quer porque quer comprar uma moto até 5 mil reais, eu dou essas duas opções que ainda dá pra achar. Vocês podem encontrar outras motos a 5 mil reais? Podem. Mas, vão gastar pelo menos, pelo menos, de 2 a 5 mil reais pra deixar essa moto, pelo menos, operacional. E aí, qual a sugestão que eu dou pra vocês? Não peguem esse dinheiro, 5 mil reais que vocês têm, e comprem uma moto velha dessa. Porque vocês vão gastar com manutenção. Pensem comigo, assim que vocês compram uma moto dessa, vocês têm que levar pra uma mecânica pra fazer, pelo menos, a troca de óleo. Troca de filtro, troca de óleo, troca de pastilha de freio, troca de pneu. Pneu tá caro, galera. Vocês vão gastar aí, no mínimo, 500 reais com pneu, tá? Vocês vão gastar com óleo, vão gastar com mão de obra, troca de pastilha de freio, porque tem que ter segurança, galera. Não adianta comprar uma moto dessa com pneu velho, porque o cara não vai vender nunca uma moto a 5 mil reais. Mas, com tudo novo, pneu novo, óleo trocado, o cara simplesmente vai passar a moto no estado. E você, pra você manter a moto, pelo menos operacional e segura, vai ter que coçar o bolso. Então, você vai gastar, no mínimo, no mínimo, 2 mil reais aí de manutenção, pra deixar essa moto em cima. Então, os 5 viram 7. Então, pega esse dinheiro, ao invés de você gastar os 5, pega, aplica o dinheiro, tem um pouco mais de paciência. Paciência. Junta o dinheiro. Os 5 mil vão estar lá aplicados. Vai juntando, pra você conseguir alcançar uma moto maior. Uma moto melhor, na realidade. Uma moto mais nova. Uma moto menos rodada. Uma moto que você gaste menos com a manutenção. Então, é isso, gente. Fiz a atualização aqui do vídeo. Em pleno julho de 2022, é muito difícil achar esse top 5 motos até 5 mil reais. Mas, deixa aí. Quero saber o que você coloca aí nos comentários aqui, se você acha aí na sua cidade. Tenho certeza que vai ter um monte de gente aí dizendo que tem, que acha. Então, tá bom. Então, coloca aí. Quero saber a sua opinião, se você acha. Deixo a experiência também que você comprou. Sei também que tem gente que vai dizer que achou uma mina de ouro e comprou. Ou tem mosca branca. A 5 mil reais. Mas, quero saber a sua opinião. Tá bom? Deixa o joinha. Muito obrigado a todos os membros e apoiadores do canal. Deixa o like. Deixa o joinha. Se inscreve aqui no canal. Você me ajuda muito se tornando apoiador. Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. Ou tornando-se membro aqui do canal. E agora, no final do vídeo, vai aparecer o nome de todos que me apoiam. E deixa eu pedir mais uma coisa pra vocês. Muitos estão perguntando. Pô, Tio Chico, você tá fazendo live onde? As lives continuam todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 22 e alguma coisa. Lá no Sepúlveda Verso. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição. Logo aqui na descrição, vocês vão achar o link. É o meu canal de lives. Agora. Sepúlveda Verso. Então, vão lá. A partir de segunda a sexta-feira, estarei lá. 22 e alguma coisa, fazendo live pra vocês, enchendo o saco todos os dias. Tá bom? Se inscreva aqui neste que é o pior canal do YouTube. Um beijo. E quem quiser deixar sugestão, quer deixar uma sugestão pra vídeo? Pra algum vídeo? Pra alguma matéria? Manda pro falicom, arroba Chico Sepúlveda, que eu vou gostar muito de sua sugestão. Tá bom? Eu tô pensando em fazer top 5 motos até 10 mil reais. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Um beijo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.